O que é que eu vos falo? Eu sou o Eljao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro no Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, pessoal, vambora falar sobre o mercado da bola, porque depois de Dudu, o Cruzeiro tentou tirar o meu campista do Palmeiras, do Abel Ferreira. Dudu resolveu não ser negociado após o embrolho envolvendo a negociação entre o Palmeiras Cruzeiro, né? E o Cruzeiro que já tinha tentado, o John John, lá na época da negociação com o Dudu, voltou a fazer uma nova proposta, né? E a gente vai falar mais sobre ela, se ela foi negada, se ela foi aceita, se tá em conversas, beleza? Porque, assim, o Cruzeiro fez uma nova proposta pelo John John, que é uma promessa aí, né, do Palmeiras. Galera, antes de continuarmos, quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Porque, pessoal, o atacante Dudu resolveu não ser negociado após o embrolho envolvendo a negociação entre o Palmeiras e o Cruzeiro pela sua contratação e disse que vai permanecer no Verdão pra sequência da temporada. E a Raposa, inclusive, anunciou que retirou a oferta que havia enviado pelo atleta de 32 anos de idade e tornou o jogador uma pessoa que não é mais bem-vinda na toca da Raposa depois de toda a novela. A relação entre o Cruzeiro e o Palmeiras não foi abalada e é considerada boa. Com isso, novos negócios podem acontecer. O meu campista do Palmeiras foi tentado mais uma vez pela diretoria comandada pelo Alexandre Matos. E esse jogador, John John, que no início da temporada recebeu várias oportunidades do treinador Abel Ferreira, mas perdeu espaço logo em seguida. Com isso, chamou a atenção de outros clubes, incluindo a Raposa. E o Cruzeiro oficializou uma proposta por John John, jogador do Palmeiras, e afirmou o jornalista Vincenzo Dalicani. A transação pode custar cerca de 4 milhões de euros, que seria 22,3 milhões de reais correspondentes a 60% dos direitos econômicos do jogador. E segundo a Pro, o Bola VIP Brasil, a oferta foi negada e na semana passada foi feita uma nova tentativa que novamente não teve final feliz para os mineiros. John John permanece na academia de futebol para a temporada. O Atlético Paranaense, Bragantino e Real Beto da SPEN também demonstraram o interesse do atleta, mas o Palmeiras está irredutível na ideia de não vender o jogador e tampouco fazer qualquer negócio por empréstimo. O RB Bragantino teve uma proposta pelo jogador recusado em abril deste ano e o time paulista almejava a contratação em definitivo do jogador palmeirense e também não foi feliz nas tratativas. Abel Ferreira e uma coletiva nessa temporada destacou o potencial do jogador e chegou a afirmar que o atleta tem um grande futuro a ponto de alcançar a bola de ouro e um futuro não muito distante. O que eu acho bem difícil, mas é um jogador muito bom e é uma promessa do futebol brasileiro. Claro que a gente fica nessa aí, que queremos mesmo reforços de peso. O Cruzeiro tem essa parte, das buscas com o Alexandre Matos. Claro que ele sabe o que ele está fazendo, ele é um cara muito profissional em tudo que ele faz e eu acredito que ele tem total confiança nessa parte do mercado. Tomara que dê tudo certo. Tomara que o Cabo Luz consiga ainda mudar alguma coisa. O John John, que é muito bom jogador, ele jogou o último jogo do Palmeiras contra o Corinthians na segunda-feira e vamos ver se hoje ele joga também nessa quinta, mas é um atleta legal. Então galera, esse é o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau.